Minha visão, a Bia e a Alane só cresceram hoje porque estão do lado do Davi. Se elas estivessem do outro lado, a torcida dela seria bem menor. Mas bem menor, porque a minha impressão, pelo menos, a Bia foi querida no começo do BBB, depois todo mundo achou ela muito chata. Lembra, pessoal? Caraca, velho, não aguento mais se Bia Brasil é Brasil. Tanto que a Fernanda, quando escolacha a Alane, naquele jogo da discórdia que fala do esvaziamento de pautas, alguma coisa assim, ali a Fernanda tinha tudo para crescer. E esse programa é muito em torno dos enredos do Davi e de quem fica do lado dele e quem fica contra ele. Tanto que hoje, se você for ver, pelo menos na minha visão de enquete de favoritismo, o Davi está lá na frente, a Bia está em segundo, que era um lugar que estava a Isabelle só por estar do lado do Davi e sem desmerecer a torcida das faras, que eu sei que existe. Mas o grande público, o povão mesmo, o sofá, parece que escolheu esse lado desde que, no começo do programa, a galera caiu nas estratégias, talvez, do Davi, de fazer as coisas se tornarem sobre ele. De fazer, às vezes, a comida e aí o pessoal reclamar, de fazer algumas coisas que o pessoal reclamava. E se não fosse, talvez, estar do lado do Davi, não sei se a Bia tinha essa moral toda, não, tá? Não sei mesmo. Mas, ainda assim, eu acho que ela seria mais benquista do que a Fernanda. Vocês não acham? Pode ser. E a Fernanda, em termos de jogo, não estou falando de comportamento dela, a Fernanda, eu acho que ela desperdiçou duas chances. Depois daquele sincerão da Alane, que ela ficou até no paredão logo em seguida, com a Denise Ana ali, ela tinha tudo para crescer, mas talvez pesou para a Fernanda aquilo que ela sempre fala ali dentro do programa, que ela, às vezes, não está muito bem, que ela, às vezes, não se sente muito feliz. E ali, no Big Brother, cara, deve ter que ter uma energia muito surreal para aguentar aquilo todo dia. e eu, às vezes, entendo um pouco esse lado da Fernanda, porque eu também não tenho essa energia toda que essa galera tem, dos Fadas e Davi, etc., e tem que ter. Tem que ter essa energia, tem que ir para o embate. Quando vê uma briga, tem que ir lá participar, tem que trazer o enredo para si, e faltou, talvez, ela trazer um pouco do enredo para o lado dela, que ela até tentou algumas vezes no paredão, falando, não, tem 10 votos contra mim e tal, etc. Agora, a segunda chance que eu acho que ela deixou escapar foi quando o Tadeu mesmo falou que a galera podia e dava tempo de recalcular a rota ou de não ser leão de quarto. E ali, para mim, foi um recado claro que o Tadeu estava dando para ela. Até porque eu acho que até para a própria Globo não é interessante ter um favoritismo tão grande só de um lado. Seria muito mais interessante para a Globo ter uma final, por exemplo, Davi, Bia e Fernanda, para dar uma disputa, uma emoção, aquelas torcidas, etc. Só que vai ser difícil, né? Porque o tamanho da torcida do Davi e das Fadas juntos tira quem quiser hoje, dependendo do paredão. Então, assim, ela tinha oportunidade, só para completar, desculpa, que eu sei que eu falo para caramba, ela deixou escapar uma oportunidade, por exemplo, ela não gostava do jogo da Lady. E hoje eu vejo muito reality da seguinte forma, reality show cresce quem enfrenta os vilões aqui de fora. Tipo o pôr do sol enfrentando os crias na fazenda, a exceção do BBB da Amanda, do ano passado, que foi uma coisa típica, mas tipo o Rico enfrentando a galera que era do grupo da Tática... Então, assim, cresce aqui fora, independente se faz VT, se não faz VT, se é real, se não é real, quem consegue enxergar primeiro quem são os vilões e enfrentar e ter coragem de fazer isso, que foi o caso do Davi, que não abaixou a cabeça para os camarotes e por isso ele ganhou muita torcida. E a Fernanda, ela teve a oportunidade de recalcular a rota dela e, por exemplo, eu podia ter falado assim, vamos deixar essa galera sem assunto, Davi e Fadas, vamos começar a mirar na Lady? Ela não gostava da Lady, exemplo, e a Lady não estava sendo tão bem vista aqui fora porque era meio planta, depois tentou comprar o barulho da Yasmin, da Vanessa e tal, e aí o pessoal não estava vendo a Lady muito bem. Se a Fernanda tivesse recalculado o rota ali quando o Tadeu falou a três paredões passados, eu acho, talvez, ela poderia ter hoje até um pouco mais de chance, porque eu vejo isso em quem não gosta do Davi, é lógico que está na busca de alguém, não um caso, por exemplo, seu self, que eu sei, e até falo isso, eu gosto do self porque ele é um cara que vai lá, fala o que ele pensa, não fica fingindo que gosta de Davi ou de Fernanda só para agradar a bolha da Lady, não, ele vai lá e fala, goda a lobo, igual eu chego no meu canal, falo, eu gosto disso aqui, não engano ninguém, todo mundo sabe quem eu gosto e quem eu não gosto, e isso é que eu admiro, igual o Ciro também, que deixa claro que ele gosta. Faltou a Fernanda aquela oportunidade que o Tadeu deu para ela ali, tipo, recalcula a rota, sai do quarto, vai falar com alguém e busque em outros adversários que não sejam só Davi e Fadas, porque quanto mais os Gnomos buscaram eles como adversários, mais eles cresceram aqui fora. O que tu acha, Ciro? Faltou algo para a Fernanda? Você acha que é jogo perdido, ainda dá tempo de fazer alguma coisa ou você acha que não dá para competir? Acho que é isso, sim, eu entendo completamente, aí a Fernanda está meio cansada, realmente... Já entrou um pouco, né, cansada? Então, já entrou um pouco cansada, mas é normal, acho que cada participante tem sua característica, é isso, o Davi é um cara novo, um cara de 21 anos, eu acho, é um cara que naturalmente ele vai ter uma energia muito maior e tal, ter uma disposição maior para o conflito, para qualquer coisa que ele queira montar ali, ele é um cara muito bom de montar histórias aí, conseguiu criar várias narrativas durante o programa, e a Fernanda, eu acho que do jeito dela ela também conseguiu criar muita coisa, acho que apesar da galera falar muito, ah, ela só fica na cama e tal, mas ela é uma pessoa muito divertida na cama, a gente consegue fazer diversas coisas aí, tipo, sem precisar sair da cama, ela montou vários, ela foi montando um exército ali, de certa forma, quando ela trouxe os puxadinhos para jogar com ela, e aí agora estão sendo eliminados, mas você vê que ela, dessa maneira, ela está indo longe, com certeza vai pegar um top 10 no programa, com certeza vai chegar um pouco até mais longe do que um dia eu poderia imaginar que uma Fernanda chegaria num reality, eu acho que de certa maneira ela conseguiu de várias formas criar coisas ali dentro, hoje ela tem a Lady até do lado dela ali, que já foi uma pessoa que ela não gostava anteriormente, o próprio Bin Laden também foi um cara que ela conseguiu puxar ali também para o lado dela, então assim, eu acho que ela é uma pessoa que da maneira dela joga, ela é boa nisso, lógico que é uma pessoa que não tem a mesma energia do Davi, é uma pessoa cansada e tal, me identifico um pouco inclusive, com esse lado aí, mas é isso, eu acho que são maneiras diferentes e tal e eu gosto.